Chuvinha, puta merda Estaduninha americana, bruninha americana Está querendo me escoachar Pode ser que eu faça um dedinho Que benedinho Lá no meio que eu não posso entrar Mas o que eu posso ganhar de mil Sei que eu posso ganhar de mil O que eu posso ganhar de mil Não tô muito pra casar O que? O maluco e a mulher É o fim do que se arranjou Boa senhores e senhores, como eu disse Sabe o caralho do barulho Tá morrendo aí, tá cansando aí Quando eu não pulo alto geral aí Quando eu não pulo alto aí Mas o que você tem que ler, eu conto Um, dois, três, se engano Não disse não, eu disse não, eu disse não Não disse não, eu disse até preta do mar Vamos fazer barulho a arte do barulho Ai, pode nem me sorrir, meu orgulho Não pode significar a paixão Quando existem as minhas forças Que eu vou fai dando Porém, não, eu vou caro por natureza O jogo é bom, assim como plasma Além dele, se tudo der Eu posso, a gente nação O número que me conhece Deixa o homem do muro Não tiro o carro, o povo tá dividido Deve a ver, eu gosto, não posso pra Escrever o nome da gente Eu falo na sapatinha Porque se a gente bate por um pouco Coloca a filha Que na vida nasça de cima do muro Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho A arte do barulho Vamos fazer barulho A arte do silêncio Se eu sou o homem do muro E deixa a vida como um videoclip Não é mais fácil como um clipe A nasce brinquedo, se confundem Na mão de uma criança Eu tenho que não ter mais esperança É que a filha só não morre O mundo da pobre De gente odeste e vinte A gente não morre Você tem que andar ali Se bater no bolo Não se assuste Esse é só o começo do jogo Primeiro, vem Não me faz Não brinca com os pretos Enquanto o mal Chega forte no mundo preto Você quer sair do gueto Mas a sua mente é o gueto Você já conhece do gueto Mas eu tô entendendo Não tá comigo Você quer sair do gueto Você quer sair do gueto Eu vou sair do gueto O meu povo parece, é só por isso, não me causa estresse Mas liberdade é de todo mundo, mas o que se sabe exposto na pele é o tom faz de esse Que é falar de que é o pão, rio de janeiro, de malarismo, ou mais sujeito, meu Espeito, ok, sobreviver isso tudo, e não precisa mais tremer o mundo Que passe nos cômanos, leva o pulo, suba o modo, um pouco de campeio, um pouco de africano Mas o que vem se cita, puro pra pra pra, da hora te levanta aí no pé Eu não sou a qualquer quiso, um cozinheiro mata, mas é louco que não é por samba Foi criticado, eu vendo todo mundo roubando, mas não acabou roubando lá, ajuda lá Você quer sair do gueto, mas a sua mente é o gueto Você quer conhecer do gueto, mas o mundo inteiro é o gueto Canta comigo, lá Canta comigo, lá Canta, canta, canta Canta, 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 canta Canta, 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 canta Tem que usar a vela torre, destruir o que fiz E aí ó, só consegue ver o próprio nariz Pegar uma bota no fósforo, mas não dá isso Só me lembro, é que se faz, é que se paga Eu, eu tô aqui pra falar o que é certo Mas acabe todo mundo nas ciências Cresta aí não De quem não quer, hein? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Pode chegar os pés e meios de furoquinho Aqui é o que é que eu te chamo de Ana Bíblia Quando a vida se você quer dizer Eu me dou ela, que os amores pra mim já te sou sério Certo a vida, que eu tô na vida Pra fazer o que faz, é que vai partir do jogo E vira e tá no seu lado, aqui é a dona Bíblia Mas vamos com o ar, o chute, o laranja quer usar Eu por uma vez Eu vou fazer o que eu sou de um serrano Pra fazer o que eu sou de uma serrano Não quero Muitos e lutinos Eu quero uma liberdade Sabedoria que medido Para fazer as cenárias Eu nem quero sorrir Daqueles que não sorriram Eu vou esclarecer E eu vou... É que a marina nem o meu curia Sabe a harmonia Coеч Landis das Cris Como é que pode? Eu não creio nem o quer Tchau, tchau, tchau.